O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Essa aqui é Plus Collection? Como é que é a Plus? Isso aqui? Ah, isso aqui é PS Plus Collection. Ué, eu não posso, eu posso resgatar alguma coisa? Não posso não. Ó, tem o God of War aqui que eu joguei. Ah, eu tenho que comprar e poder jogar os jogos, né? Ó o Crash, tenho. Mortal Kombat, tenho. God of War, já zerei. Fallout, lixo. Monster Hunter, não vou jogar. Já zerei, lixo, já zerei. Não gosto. Tenho. Black Ops não gosto. Isso aqui, beleza. Já zerei, já zerei. Tenho. Beleza, já zerei. Já zerei. Não joguei ainda. Esse aqui está em 30 quadros. Se o Bloodborne estivesse em 60 quadros, aí teria Bloodborne, Second Sun, Days Gone. E pode botar aí o Monster Hunter. Essa PS Plus Collection. Aí eu teria esse Hatch Clank aqui? Não, né? Esse aqui é o novo? Esse Hatch Clank aqui é o novo? É o do PS4. Jogos mensais grátis. Aqui, tenho. Tenho. Essa porra aqui eu não quero saber. Jogue online com seus amigos, explosivos. E agora, como é que eu faço para ver quanto é que está os jogos? É aqui, né? PS História, né? Caralho, Godfall. Horrível. Meu Deus do céu. Senhor. Valhalla, 279. Saco boy. Caralho, filho. Caralho, sem pena. Sem pena. Os caras não têm pena, não. Puta que pariu. Caralho. 650 reais de jogo, cara. Caralho, o maluco está viajando na maionese aí. Porra, balta. Dá uma chance para o Horizon. Caralho, tu não aparece aqui há quantos anos, cara? Não, tudo bem assinar a Plus. Mas a Plus não tem essa porra aqui. Não tem o Demon's Souls, porra. Mais morales. 249. Valeu, Tony Viegas. Cara, olha. Vou te falar, hein. Porra. Puta que pariu. Aqui. Caraca, sacanagem. Meu Deus do céu. Sacanagem, cara. Caralho, Little Night. Mas não vale 20 reais, cara. Little Night. Mas não vale 20 reais. Caralho, Crash eu comprei por 15 reais na Steam, cara. Cara, Fall Guys eu paguei 15 reais. Que isso, cara? Caralho, Salt Incentual. Meu Deus do céu, cara. Que que é isso? Esse jogo aqui é de graça. Deve ser, sei lá, 5 reais na Steam. Alien Isolation. 100 reais. Caralho, esse cara não tem pena não, cara. Que isso, maluco? Que absurdo, cara. Caralho, é absurdo. Olha que esse Sherlock Holmes aqui. Cara, porra, velhona. Não sei se esse aqui é novo. Overcooked. 21 reais. Ah, beleza. Aí tá no preço de Steam. Aí esse é porque é Overcooked 1, né. Se for o doido, ele tá carão. Fórmula 1, 2017. 124 reais. Cara, dá pra ter vergonha de botar isso aqui. Celeste, 83. Inside, 83. Limbo, 40. Meu Deus. Meu Deus do céu. Caracan, tem 200. Caralho, que absurdo, cara. Eles devem fazer essa porra, cara. Sabendo que o nego divide conta. Eles devem fazer essa porra sabendo que o nego divide essa porra mesmo. Tem promoção direta. Não, mas mesmo na promoção. Hollow Knight. Cara, Hollow Knight eu paguei 5 reais, cara. Hollow Knight eu paguei 5 reais. Just Cause. 164. Aí tu vê o Mafia barato. Caraca, é muito absurdo, cara. Tartaruga Ninja. Ah não, é Smite com Tartaruga Ninja. Porra. Espelunca, 100 reais. Ó, FIFA. 179. Caralho, de 398 por 179. Pai, 120. Ó, o Warzone é de graça. Dei abaixar pra testar os 120 quadros. E testar a combagem, né? Ah, mas é de PS4. Esse Warzone aqui já tá rodando maneiro? Alguém sabe? Não, eu queria jogar um jogo de tiro que tivesse a parada do gatilho já. Cara, o Mad Max é de graça na Steam. De graça. Isso, cara. Negócio da FIFA 3. Essa porra aqui eu quero jogar. Essa merda aqui eu vou jogar. A galera enche o saco aí pra eu jogar. Unchartel. Ó, o Unchartel ele faz... Ele faz 60 quadros já, né? Depois disso aqui eu vou embora. Resident Evil 4, 149. Agora eu vou embora antes que eu me estresse. De verdade. O que que é isso, cara? Que absurdo, cara. Que absurdo. Você tinha que tomar vergonha, milhaçonista. Caralho, que absurdo, cara. Cara, Outlast 2, 149. Caralho, isso aqui é 10 reais no Steam. 10 reais. Metal Gear, Phantom Pain também, 10 reais. Ó, o Bully. Aqui, Overcooker de Dor, não falei, ó. 124. Castlevania Requiem. Ih, caralho, Sinfonia da Noite, mané. Sinfonia da Noite e Rondo of Lodge. E Rondo of Lodge é maneiro. Caralho. Não, não é maneiro não. 83 reais. Que isso, cara. Project Cars 2, 249, cara. Meu Deus do céu. Que isso, cara. Resident Evil 5, 149. Que caralho, olha. Ó, os preços da PS Store são uma vergonha, mané. Esse vídeo aqui vai pro YouTube. Vai pro YouTube. PlayStation Store é uma vergonha. The Last Toe. Ah, não. Esse aqui foi o que eu comprei com o Boy, ó. Ele pegou na conta dele. Eu dividi com ele, ele pegou na conta dele. Aí ficou fechado pra mim. Unchartle eu peguei pra mim. Until Dawn pra mim. Final Fantasy. Pra você ver como é que é. Como é que é foda, né. O Final Fantasy VII. A Square me mandou lá do Japão, filho. Do Japão. Que aqui no Brasil você não consegue. Os caras, tu manda lá do Japão. Fala, pô, eu tenho um canal aqui no YouTube do caralho. Aí o cara, é, me manda aí. Tu manda. Aí, beleza, toma aí a chave. Caralho, aqui tu tem que falar. Tu tem que mostrar o comprovante de votação. Quem tu votou. Se tu votou no Lula. Se tu votou no Bolsonaro. Aqui é foda. Ah, aqui. Baita promoção. White Dogs Legend. 178. 248. Caralho, Ghost UFC Sushima subiu pra 350. O jogo agora é 220 reais. A mídia física. Tony Hawk, Lixo Brother. 149 reais. Olha, cara. Avengers, 120 reais. Crash 4, 160 reais. Olha, cara. Vou te falar, hein. Resident Evil 3, tá 82. O 4 e o 5 estão 150. Esse aqui, o Battlegrounds, é um novo, né? Spider-Man, 100 e mais morales. FIFA. FIFA. Ultimate. De 498. Caralho, maluco. Olha só. Tem trouxa pra tudo nesse mundo, cara. Tem trouxa pra tudo nesse mundo. Pra tudo. Ah, de 10 e 2. 100 reais. 100 reais. Caralho, e eles são pica, né? Tipo assim, se o cara não entra aqui, nessa promoção, ele paga 298 lá. Na outra parte que não tá em promoção. Não nessa edição que tá em 104. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Fala pra mim a diferença. Fala pra mim a diferença. A diferença é aquela merda online, cara. Pô, para de babaquice. Olha o Aisha, né? Porra, tá no Game Pass, cara. Olha, cara. Deixa eu falar, hein. Crys Remastered. Esse aqui é uma vergonha. Uma vergonha os caras lançarem um jogo desse aqui. Fudeu, cara. Vou ter que achar alguém pra dividir isso aqui. Porque a minha consciência não deixa eu pagar um 350 reais. 650 reais em dois jogos. Não deixa. A minha consciência não deixa eu fazer isso. Não deixa. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Se fosse o Red Dead Redemption. Fala assim, não. 350. 350. Aumentou o preço. 350. Beleza. Beleza. 300. 350 é foda também. Mas caralho. Dois jogos já pagam o leitor. Mas me diz por que eu teria tanta vantagem assim com o leitor. Me fala aí. É, o Demon's Souls tá barato, não tá? Na mídia física ou não? O jogo em mídia física, tu não pode baixar ele da loja, não? O jogo não vem dentro daquele CD, porra? Vem? É possível que venha o jogo dentro daquele CD. Lógico que vem. Não, no PC não vem não, filho. No PC tu compra a mídia física, ele abre a Steam, abre a Origin e você baixa o jogo. É assim que funciona no PC. Só vem a licença. No PC só vem a licença. Não, eu tô falando, porra. Vem a porra do CD que não serve de nada. Tu fala, cara, o que é isso aqui, cara? Mano, no console vem... Cyberpunk vai vir dois CDs. Caralho, que porra mais velha, mais antiga, cara? Burrice com o produto digital. Não, cara, não é, não. Não é burrice com o produto digital, não. Porque eu preciso do jogo no lançamento, cara. Eu preciso do jogo no lançamento. Pra lutar contra a branquitude. Então eu tenho que ter, assim que liberar aqui, eu tenho que baixar. Eu não posso ficar esperando nego lançar o jogo. Nego me mandar, entendeu? A loja. Então pra mim não faz tanta diferença essa porra. O que eu poderia fazer se eu tivesse era comprar o jogo e depois eu sorteava aquela merda. Comprava o jogo e depois eu sorteava. Por exemplo, o Dark Souls, que eu vou comprar, eu vou jogar e depois eu vou jogar no lixo. A branquitude venceu. É, venceu mesmo. Venceu mesmo. Porque, olha... Não tem como, cara. Não, como é que uma pessoa normal... Sem ser um streamer de sucesso. Tipo assim, eu tenho grana pra comprar. O que não deixa a minha consciência. Dinheiro eu tenho, só me falta mil glamour. Mas imagina um cara que ganha dois mil reais, três mil reais. Que não é um salário ruim. Que não é um salário ruim. Pô, o cara não pode comprar isso não, cara. O cara não aceita comprar isso. Não dá. Foda-se a consciência, velho. É o teu trabalho, compra logo. Não, cara. Mas, caralho. Não pode aceitar essas coisas como normal, não, cara. Que isso? Não pode aceitar essa porra como normal. Metade é imposto. Não, não é imposto, não. Metade não é imposto, não. E tipo assim, o jogo digital, ele era pra ser mais barato do que a mídia física, cara. Porque os caras não tem nada. Não tem manual. Não tem caixa. Não tem disco. Não tem nada, cara. Tem nada, é um download. Metade é abuso. É só abuso. Né? Aí você tem dois extremos. Tem a Microsoft com um monte de jogo ruim. De graça. De graça não. Porque eles aumentaram o Game Pass. Eu vou cancelar aquela porra. Esse mês já me cobrou 30 reais. E do outro lado tem a Sony aqui, caralho. Cobrando 150 reais no Resident Evil 4. É, porque no PC é tudo muito mais barato, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, lá na época do Play 3, do início do Play 4. Eu achava absurdo. Eu pagava 50 reais no FIFA, enquanto o nego pagava 250. O FIFA era 50 reais no PC. E era 250 no console. Cara, eu vou te falar. Até pra um cara que ganha 5 mil por mês. O cara ganha 5 mil. É foda. Cara, meu salário é 5 mil. Eu tenho uma família. Ganho 5 mil por mês. Comprar um jogo desse aqui é pica, filho. É foda. Não, aí o cara paga 350 no jogo. Aí o cara pra jogar online tem que pagar essas porra de PS e não sei o que. Aí o cara ainda tem que pagar a internet, que tem que estar conectado. Chora, filho. 500 reais no controle. E o pior de tudo, o jogo é ruim ainda. O jogo é merda. Não pensa que vai ser o Rai de Idade Dor, não. Que não vai chegar nem perto. Essa reclamação não tem sentido algum. Porque todo mundo sabia disso quando comprou o PS. Não, eu não sabia que o jogo tava 350, não. Eu sabia que tava 300. Esse aqui, eu pensei que tava o mesmo preço da mídia física. Porque na Amazon lá, no meu link da Amazon, se você for comprar, tá 220, sei lá essa porra. Não, é tipo assim, eu sei que é chorar demais. Isso aí é chorar demais. Mas, pô, os caras dão uma chave pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. Tá ligado? Tu tem uns canais aí de 2 mil inscritos. O cara tem chave. Pra todo mundo, filho. Aí tu chega lá, pô, tem uma chave aí lá pro canal, não. Pra você, não. Acabou. Mas, pô, o que é isso, cara? Como é que acabou? Não, já vendemos todas. Que isso, cara? É só um número, cara. É só um download? Como é que acabou? Que porra é essa? Não faz sentido. Vendeu tudo. Esgotou. Olha aqui. Ah, mas eu vou fazer um vídeo do Derticinho. Mas, sabe o que que é, cara? Tipo assim, eu já tô muito queimado. Eu já tô muito queimado. As pessoas não levam mais a sério o que eu falo. Quer dizer, eu falei lá no Twitter, lá, que o nego foi de baitolagem. Falei, cara, esses caras tão de baitolice por causa desse controle aqui. Se a Microsoft lança o Kinect agora... A Microsoft não, que o nego ia cagar. Mas se a Sony lança o Kinect, o nego ia se vestir de L-Cham pra ficar dançando, não? Tu duvida? Vai falar que era incrível. Nossa, que incrível, mano. Esse Kinect, mano. Tu duvida? Aí, caralho. É só um controle, cara. O do Playstation 4 servia perfeitamente. Não precisa ficar tremendo fazendo essas palhaçadas todas. Tudo bem, é maneiro, é. Mas eu queria que os jogos fossem... melhores. Pô, se é hypear um controle, é foda. Isso aqui, ó. Caralho, o nego hypeou muito esse jogo, cara. Meu Deus do céu. Quando eu vi a primeira vez que apareceu a... Quando apareceu a 6G assim, eu pensei que fosse um jogo maneiro. Falei, caralho, tem o Cavaleiro de Ouro, o Cavaleiro do Mar ali, né? Falei, pô, maneiro. Quando apareceu o jogo, pelo menos eu falei, um lixo. Foi 3 segundos de vídeo. Foram 3 segundos. Apareceu 3 segundos. Eu falei, é um lixo. É um lixo. Não tenho o que discutir. Não é, mas... Isso aqui eu vou pedir. Vou pedir pra 2K, que a 2K manda. Caralho. Cara, não dá. Não, cara. Eu entendo. Eu entendo. A questão dos jogos serem caros, é por causa do dólar. Se eles vendem mais barato aqui, o nego mete uma VPN lá nos Estados Unidos e compra aqui. Mas... Esses jogos... Esses jogos... Agora... É... E a desculpa do Resident? Me dá a desculpa do Resident 5 aí. 150 reais. E a desculpa do Resident 4, 150 reais. E a Microsoft tá botando essas merda todas no Game Pass. Pô, o Batman é de graça, cara. Batman é de graça. Outriders. Que diabo é isso, cara? Sirius Sam. Sirius Sam, quando eu vi o primeiro... Lá eu não sei quando... Falei que ia ser um lixo. Joguei um segundo. Todos são um lixo. Esse é o Ritma VR? Não Tem um que é VR, né? Esse aqui é o VR O Avengers tá 120 Olha isso, cara Isso aqui é absurdo, cara Deixa eu ver assim As pessoas têm o dever Se você tem um canal Você tem o dever De arrumar a chave desse jogo aqui E meter ele o pau nessa porra Que isso, cara? Que isso, cara? Isso aqui é fazer os outros de trouxa Aí o Lego pega e fala Nossa, cara Que lindo gráfico, mano Olha a combagem, mano Olha, tem essa árvore de habilidades Incríveis, cara Que você pode combar Olha, eu tô até achando legalzinho O jogo Calma, o Lego vai lá Caraca, o jogo De você ficar farmando itens Igual o Death Que ele vai comprar Cara, o The Last of Yes 2 Ele foi 250 O Ghost of Tsushima também 250 Cara, olha só É muito confortável Você ser um youtuber, cara Olha, é muito confortável Caraca É uma economia, cara São privilégios Capazes de mudar A personalidade Ou caráter de uma pessoa, cara Quanto mais você posta merda Mais dinheiro você ganha Mais pessoas te assistem Mais empresas te dão coisas Você não acha que é tentador, não? Você não acha que é tentador, não? O Dirt 5 É uma vergonha, cara O Dirt 5 é uma vergonha É uma das piores bizarrices Que eu já vi na minha vida Dentro do jogo, cara O Dirt 5 Quantas vezes vocês já me viram Falando aqui Que o Dirt 2 Foi um dos jogos de corrida Que eu mais joguei O Grid 1 e 2 Esse jogo aqui nunca Na vida Era pra custar Menos do que Aquela porra de Godfall Nunca Nem na melhor promoção De todas Quer dizer Quem esperou pra jogar No 4 No Playstation 5 60 quadros Cara, deve estar felizão Caralho Peguei aqui agora O The Last Porra Peguei o controle Peguei o The Last Caralho Tem nudez e drogas Não, deve estar felizão Aqui o Red Dead Aqui, ó 240 Ó, e aí? E aí? Eu queria ver Eu queria ver o Red Dead No console Queria ver Porra Até Até nisso Pra esses caras É mais fácil, cara Até isso Pra esses caras É mais fácil Porque os caras Receberam todos os jogos Durante anos Então é só o cara Ligar o Playstation Dele aqui E qual o jogo Que eu vou testar Aí vai aquele gordão Do game E lá Consegui jogar O God of War Em 60fps E aí? E aí